O que é o hospital? O que é o hospital? O Miguel veio te ver hoje É pra lá O que é o hospital? Olha o morro grande, Miguel Vai descer o morro grande Deixa eu dar uma tela aqui Olha o tamanho do morro que a gente vai descer, Miguel Uhul Isso aí, Miguel Levanta as mãos Legal Olha o Fusca, Miguel Olha o Fusca 1.300 E aí Miguel está muito cedo 7h16 da manhã Fovó está dormindo ainda, Miguel Daqui a pouquinho O papai vai pegar E vai levar você lá, tá? Daqui a pouquinho Se Deus quiser, tá? Aí você vai querer ir de moto Ou de carro? E o que você vai querer? De carro? Ah, menina Isso é memória Não, né, Miguel? Não, Miguel Olha o caminhão cheio O caminhão é cheio De capim Moreira Isso Moreira Isso Você quer subir esse morro aqui? Quer subir esse morrinho grande? Vamos subir? Que a gente passa de moto de manhã Ah, o gás Sem gás O gás Que é com preço bom Eu vou passar por cima Eu te perguntei Que eu vou passar por cima Olha o Miguel Aí você passa aqui com a mamãe De manhã Que buracana Meu Deus Olha o sábio Olha o sábio Olha aqui Na tela Do celular No No Olha o sábio 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 Obrigado.